Policiais da Caatinga faziam patrulhamento na cidade de Nossa Senhora da Glória, interior do estado, quando se depararam com um homem de atitude suspeita dentro de um bar na localidade. O acusado, ao avistar a viatura policial, correu para os fundos do estabelecimento. Com o agressor, foi encontrado um revólver calibre .38, seis munições intactas, seis pinos contendo cocaína, a quantia de R$ 60,00 em espécie, além de um veículo Corsa Windy que estava estacionado ao lado do bar. Vandisson de Oliveira, de 22 anos, foi preso em flagrante, suspeito de receptação dolosa de motocicleta. A ação policial aconteceu no bairro Viedo Teixeira, em Itabaiana. O suspeito foi capturado em posse da motocicleta furtada no dia 13 de dezembro de 2020 no município de Lagarto e apresentava sinais de adulteração, como chassi e motor remarcados e troca de placa. O veículo vinha sendo negociado em redes sociais e foi trazido para comercialização em Itabaiana.